A gente espera que os nossos filhos tenham cada vez mais a capacidade de discernir o que é bem, o que é mal, ter mais noção do que é mais seguro, do que é certo, do que é errado. Então assim, o projeto é de muita valia, muita validade para a gente. Foi trazido crianças que vivem na cidade do povo para que possam iniciar esse projeto piloto na Polícia Civil, que é um projeto de Polícia Civil na escola. São valores éticos, valores morais, princípios que é fundamental na formação de um cidadão. Acho que é muito importante, né? Segurança, ela vai aprender muita coisa, eu creio. Às vezes tu dá uma orientação para o teu filho e diz, poxa, o pai e a mãe estão ultrapassados, né? Muitas vezes não leva nem em consideração o que é teu pai e o que é tua mãe está dizendo, porque hoje está muito comum. A partir desse primeiro contato, nós vamos estabelecer semanalmente a presença de delegados, de policiais civis, fazendo palestras, indo ao encontro da comunidade escolar e realizando diversas atividades, mas sobretudo com o intuito de aproximar e de interagir cada vez mais com a própria sociedade em geral. A mulher me deu a camisa e disse, onde é que tu ganhou? Eu disse, é porque eu vou para o negócio da polícia. É? E você gosta da polícia? A polícia vai te proteger? Vai!